Hoje eu vou te ensinar uma cobertura bem fácil de bolos, sobremesas, tá bom? Que é sabor chocolate com laranja, bem diferente, que todo mundo gosta, com sabor de infância. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate que eu derreti no meu micro-ondas de 30 em 30 segundos. Ou você pode derreter em banho-maria, tô usando chocolate meio amargo. Vou colocar 100 ml de creme de leite, pode ser o creme de leite de caixinha, o que você tiver aí na sua casa. Vou misturar e ele vai se transformar numa ganache bem bonita de chocolate. É também já uma sugestão aí prontinha pra você utilizar. À medida que essa ganache descansar, vai ficando ainda mais firme, tá bom? Aqui eu tenho, gente, 100 ml de suco de laranja. Eu espremi duas laranjas, peneirei e misturei. Ficou bem ralinho, mas é assim mesmo. E vou agora levar pra minha geladeira por pelo menos umas duas horas, pra ele ficar bem cremosinho e bem fácil de passar. Quanto mais tempo na geladeira, mais rápido vai cristalizar e mais firme vai ficar. Você pode aí usar pra cobrir bolo, colocar em sobremesa, bolo de pote, taça da felicidade. Lembra muito o sabor de infância, aqueles docinhos em baré de chocolate com laranja. Vou mostrar pra vocês que eu coloquei em cima do meu bolinho de laranja e como deu certo. Apenas façam aí na casa de vocês, é certeza que todos vão gostar. Deixa nos comentários a sua opinião se você gostou. E já vai aproveitando também pra se inscrever e ativar o sininho pra você receber várias dicas e receitas fáceis. Se você gostou dessa receita, curte esse vídeo, se inscreve aqui e compartilha com algum amigo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, tchau!